Então é Natal, e o que você fez? Em São Roberto, conte com a drogaria São Domingos, medicamentos éticos e similares, tudo pelo menor preço da cidade, aferimos pressão arterial, administramos medicamentos e fazemos entrega em domicílio. Na sua compra à vista, você tem de 5 a 10% de desconto e preencha o cupom para concorrer a uma cesta de produtos da Natura. O sorteio será dia 30 de dezembro. Visite a Drogaria São Domingos e participe dessa mega promoção de final de ano. Drogaria São Domingos está localizado na rua 7 de setembro, 131. Telefone 984-52-5260 ou 984-16-1690. Drogaria São Domingos, excelência em atendimento. Organização Antônio e Márcia, que deseja a seus clientes e amigos um feliz Natal e um próspero ano novo.